Obrigada por terem vindo. Beijinho. Ele é o pai da Belinha, não é? Não queres ir dar uma volta com o Renato? Renato? Claro. Sim? Bora dar uma volta. Mas olha, juízo. Claro. Então, adeus, tchau. Tchau, Belinha. Tchau, tchau. Não queres pousar o copo? Não disseste que... que o teu maior desejo como presente de aniversário era... Saberes quem era o teu pai? Sim. Eu sou uma mãe muito complicada e peço desculpa se não... se não te disse... se o teu pai... verdadeiro é... é o Óscar. Eu sou um... Ainda não tem, eu feliz. Com a mãe. Um, um. Eu não vim amar aqui. Eu sou um padre. Eu vou partir... Um padre. Um padre. Um padre. Tchau.